E nesse vídeo eu vou te mostrar os dois melhores métodos para implementar o menu transparente no Elementor e com certeza depois desse vídeo você vai sair preparado para implementar um menu transparente no site de qualquer cliente e para começar eu quero vir pelo método mais tradicional que muitas pessoas utilizam e ele também funciona muito bem para isso eu já tenho um site aqui de exemplo para que a gente possa estar adicionando o menu então vou criar aqui uma nova página e eu vou fazer esse menu dentro dessa página de exemplo que eu tenho afinal esse menu eu quero que mostre somente nessa página mas esses métodos que eu estou ensinando eles também funcionam caso você esteja utilizando a função de modelos de cabeçalho do próprio Elementor para que ele seja exibido em todas as páginas mas enfim vamos voltar aqui para a minha tela e para começar a gente vai ter que estar criando um cabeçalho e como a ideia desse vídeo não é ficar te enrolando mostrando aqui dicas de como colocar um cabeçalho com textinho bonito ou algo do tipo eu vou estar utilizando um modelo do Elementor então vou clicar aqui nessa pastinha vou vir aqui na função de blocos e eu vou estar selecionando a opção aqui de header e aqui a gente já tem vários modelos que a gente pode estar utilizando para fazer esse cabeçalho transparente o que eu acho que mais combina aqui com a identidade desse site é esse azul aqui que ele tem um tema bem parecido com esse que a gente está utilizando então para inserir ele basta selecionar aqui clicar em inserir e ele já vai adicionar esse cabeçalho aqui para a gente poder utilizar eu vou clicar aqui nesse menu de navegação eu vou alterar aqui para o menu home que eu já tenho algumas páginas definidas e como você pode ver a gente tem aqui um modelo de cabeçalho tradicional que provavelmente você já sabe como implementar inclusive quando a gente escrola aqui para baixo a gente tem um menu estático do jeitinho que ele é mostrando ele normalmente mas que nem eu prometi a gente vai deixar esse cabeçalho de uma forma que ele fique transparente então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na seção e eu vou alterar esse estilo colocando uma cor transparente então para isso é só arrastar aqui toda essa barrinha que é a transparência e automaticamente ele já vai ficando transparente como vocês podem reparar aqui ele tem um efeito degradê então eu vou alterar aqui para o clássico e alterando aqui para o clássico ele já ficou transparente esse caso aqui desse template que eu puxei ele já veio configurado para ser um menu transparente então como vocês podem ver ele já está quase que totalmente transparente ele só não está 100% ainda porque ele tem uma sombra de bloco então para remover eu vou vir aqui na borda e eu vou remover essa sombra de bloco deixando em padrão e aqui sim ele já está transparente mas afinal como que a gente faz isso você deve estar se perguntando e para fazer isso desse jeito que está aqui é super simples a gente só precisa vir aqui na aba de avançado e definir uma margem negativa nesse caso a margem negativa deve ser no inferior e além da gente estar definindo uma margem negativa eu recomendo que você esteja definindo um Z index acima do normal o padrão dele aqui seria vir em branco nesse caso foi colocado aqui 10 para que ele fique acima dos outros elementos evitando qualquer sobreposição qualquer erro que possa estar acontecendo e para provar que fazendo isso vai ficar tudo certo eu vou remover aqui os endings e eu também vou remover essa margem negativa e provavelmente se você já tentou fazer um menu transparente você se deparou com esse problema de ficar com essa barra branca no superior e quando você descer o menu ficar transparente de fato e claro que essa não é a ideia então é só a gente vir aqui e definir uma margem negativa essa margem negativa vai depender do tamanho do seu cabeçalho nesse caso a gente pode simplesmente testar vou ficar pressionando aqui até a gente preencher tudo aqui em 90 ele já preencheu tudo e quando a gente visualiza já fica perfeito então o primeiro método é a gente estar utilizando margem negativa e lembrando que eu recomendo que você sempre altere os endings para um pouco acima do normal 10 aqui já costuma ser suficiente na maioria dos casos mas se você reparar que tem alguma coisa sobrepondo o menu por exemplo quando a gente scrola que tem um texto que está ficando em cima do texto do menu ou algo do tipo aí sim você pode estar colocando aqui 999 ou números maiores que é justamente a função dos endings da prioridade na exibição desse menu uma recomendação que eu faço para quando você estiver utilizando esse método é vir aqui no efeito de movimento e conferir se essa opção do fixo está como nenhum porque se ele estiver superior ele vai estar descendo junto com a página e nesse método você não pode estar utilizando isso porque deixa eu voltar aqui para o superior vocês vão ver que ele vai estar descendo junto com a página e como a gente não tem nenhum tipo de texto ele vai ficar muito confuso vai ter horas que ele vai aparecer aqui e tem horas que ele vai ficar invisível vai ficar aqui no meio desse cinza então ele não fica muito bacana então esse método ele é para ser utilizado em um cabeçalho que não acompanha a página como vocês podem ver utilizando assim ele não vai perseguir a gente e vai ficar tudo certo vai ficar muito bacana esse efeito porém como eu sei que muitos de vocês podem estar querendo um cabeçalho transparente que a gente possa estar seguindo a continuidade da página que mude ali a cor do background ou algo do tipo o nosso segundo método que eu já vou mostrar para vocês vai resolver todos esses problemas então para a gente voltar aqui para o padrão eu vou fazer algumas alterações eu vou remover aqui essa margem vou deixar os índices e aqui no efeito de movimento eu vou colocar ele como superior também vou deixar essas configurações aqui porque vão ser muito importantes para os próximos passos então não se esqueça de deixar configurado com nenhuma margem negativa é importante que esteja aqui tudo zerado e que você ative o efeito de movimento no superior esses aqui são dois detalhes muito importantes para que o restante do vídeo continue dando certo então vamos voltar aqui para o nosso painel do Elementor eu vou vir aqui no nosso painel do WordPress na verdade e a gente vai instalar um plugin adicional que vai auxiliar a gente nesse processo vou vir aqui na aba de plugins adicionar novo a gente vai estar adicionando um plugin chamado Stick Header Effects for Elementor vou estar deixando o nome dele escrito aqui embaixo para que você consiga pesquisar mas é basicamente esse primeiro plugin que apareceu aqui para a gente então para instalar ele é bem tranquilo só clicar aqui em instalar agora vou esperar ele terminar de instalar e agora a gente só clica aqui em ativar e o plugin já vai estar funcionando e se vocês forem reparar a gente vai descer aqui um pouquinho para procurar ele ele não tem nenhuma configuração para ser feito a gente não tem que mexer em nada nesse plugin tudo que a gente vai fazer agora é direto no painel do Elementor lá na nossa edição então vou clicar aqui em editar com o Elementor e a gente vai abrir a nossa página novamente e vocês vão ver que a gente tem mais configurações avançadas para estar fazendo nesse momento então vou voltar aqui para a edição da nossa sessão vou vir aqui na aba de avançado e ele acrescentou para a gente essa opção do Stick Header Effect vou clicar aqui e eu vou ativar esse efeito para a gente começar a fazer algumas configurações a primeira configuração que a gente vai fazer aqui é ativar essa caixinha de menu transparente vou ativar ela aqui não preciso configurar mais nada eu vou clicar em atualizar um pequeno defeito desse plugin que vocês podem estar reparando é que a gente faz a configuração mas ele não mostra instantaneamente para isso a gente vai ter que abrir aqui a nossa página e recarregar ela para a gente estar acompanhando essas alterações fazendo isso, como vocês podem ver o nosso menu já está funcionando transparente sem que a gente precise adicionar uma margem negativa ou algo do tipo e por conta daquela configuração que a gente fez no efeito de movimento o menu já está grudado ao topo então conforme a gente vai scrollando aqui ele vai ter o mesmo efeito do que anteriormente e se a sua ideia é só usar o menu transparente que não precise estar descendo conforme a gente scrola você pode vir aqui em cima em efeito de movimento e estar deixando desativado mas se você está utilizando esse plugin eu entendo que você pretende fazer um menu que acompanhe a página e que seja exibido corretamente também e para a gente corrigir esse problema que continua acontecendo aqui conforme a gente vai descendo é bem tranquilo é só a gente definir uma cor de background quando a gente scrola a página eu vou vir aqui em background color e a gente pode definir qualquer cor que a gente quiser eu vou definir aqui uma cor bem chamativa vou colocar um preto bem escuro aqui vou clicar em atualizar e a gente vai ver o resultado quando a gente scrollar a página nesse momento como vocês podem reparar é um menu transparente normal que nem a gente tinha antes porém quando a gente scrola ele tem esse efeito de ficar preto que é justamente a cor que a gente definiu se eu quiser alterar aqui a cor colocar um preto um pouco mais transparente a gente vai ver o resultado também deixa eu salvar aqui e a gente já vai acompanhando as mudanças conforme a alteração e voltando aqui ele fica transparente quando a gente vem pra cá ele fica com essa cor que a gente acabou de definir e eu já poderia estar acabando o vídeo por aqui provavelmente eu já resolvi o problema de muita gente mas a gente ainda tem mais funções nesse plugin que são muito bacanas não vou entrar em detalhe mostrando aqui na prática cada uma delas mas eu quero dar uma visão geral pra vocês o que é possível que seja feito aqui com esse plugin ele tem aqui uma opção como vocês podem ver button border e basicamente é pra alterar a cor da borda de algum botão que você tenha do mesmo jeito que a gente tem aqui quando a gente scrola ele vai estar alterando a cor da borda de algum botão que tem ali no seu menu nesse caso a gente não tá utilizando então eu não vou ativar aqui a gente também tem essa opção de Steam Red eu não sei muito bem como falar isso mas eu vou ativar aqui pra vocês verem a diferença que vai ficar vou aumentar aqui bastante pra que a gente consiga visualizar a diferença vou clicar aqui em atualizar vou esperar ele carregar e agora vou vir aqui nessa outra página novamente vou recarregar pra gente ver a diferença e olha só o tamanho desse cabeçalho que ele vai ficar quando a gente desce um pouquinho ele já toma a estrutura justamente que eu coloquei aqui de 329 pixels ele já tá mostrando aqui pra gente nessa largura maior claro que eu tô utilizando uma largura exagerada pra que você consiga visualizar mas caso você precisa aumentar um pouquinho o tamanho você consegue fazer isso por aqui então eu vou estar desativando aqui que eu não vou precisar disso e a gente tem outras funções muito bacanas que é basicamente a mesma lógica que a gente acabou de usar no cabeçalho só que nesse caso aqui é na logotipo e aqui a gente pode definir o tamanho da nossa logo uma coisa muito comum é que o tamanho da logo seja bem grande quando o cabeçalho é transparente porém quando a gente desce um pouquinho a página ele já fica naquele modelo com fundo escuro e a logo diminui proporcionalmente também então a gente poderia colocar aqui por exemplo 50% vou clicar em atualizar e a gente vai ver a diferença que já vai dar quando a gente escrolar a página no tamanho da nossa logotipo repara bem aqui nessa imagem quando a gente desce um pouquinho ela já perde metade do tamanho dela e a gente definiu ali um tamanho de 50% então olha só a diferença isso daqui é muito bacana pra ser implementado em alguns layouts outra opção muito interessante também é esse mudar a cor da logo quando a gente ativa aqui ele tem algumas opções e essas opções aqui vão ser configuradas diretamente no seu tema dependendo do tema que você utiliza ele tem a opção de definir uma cor de logotipo branca uma cor de logotipo preta e isso daqui é totalmente configurado no seu tema e que você só ativa pra que seja feita essa mudança então nesse caso a gente também não vai estar utilizando outra opção aqui muito bacana que tem é esse blur background então vou estar ativando ele aqui e a gente vai ver como que fica depois que a gente scroll a página esse efeito de blur é um efeito muito bacana também pode ser que você queira utilizar que é basicamente deixar esse efeito das coisas embaçadas ao fundo é um efeito que eu pessoalmente gosto bastante eu acho que fica bem bonito mas claro que vai depender um pouquinho ali do layout que você está utilizando e o nosso último detalhe que a gente tem aqui vou estar desativando o blur eu vou estar ativando essa última opção essa última opção é esconder o cabeçalho enquanto a gente escrola e aqui a gente pode definir uma determinada distância eu vou colocar aqui uma distância relativamente alta colocar aqui em 700 vou clicar em atualizar e vocês vão ver como que isso daqui vai funcionar na prática prontinho já atualizou eu vou recarregar a página e agora quando a gente desce um pouquinho vocês vão ver que está acompanhando o cabeçalho porém quando a gente chega a uma determinada distância o nosso cabeçalho desaparece que é justamente essa opção que a gente acabou de selecionar após 700 pixels ele vai desaparecer então a gente escrola ele aparece quando a gente chega aqui na próxima seção por exemplo ele já desaparece e não continua por todo o site então essa é uma função muito bacana que você pode estar utilizando também mas nesse caso aqui deixa eu voltar aqui a configuração de um preto um pouco mais escuro vou dar um ok e agora sim a gente pode ver o resultado final como que eu estaria utilizando o cabeçalho nesse site deixando ele transparente quando a gente escrola ele fica aqui um preto mais escuro mas também não um preto 100% um preto ali com um pouquinho de transparência eu já acho que ficaria muito bacana e bom esses daqui foram os dois melhores métodos que eu conheço para fazer um cabeçalho transparente claro que existem outros métodos mas esses são os mais fáceis e mais práticos que eu conheço se você curtiu esses métodos que eu acabei de te ensinar não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais dicas que nem essa e também se possível comente aqui embaixo o que que você achou desses dois métodos se você já conhecia e qual método que você ainda não conhecia esse vídeo vai ficando por aqui mas eu te vejo em um próximo vídeo valeu!